Olá galera aqui do canal Mundo das Lâmpadas. Bom gente, hoje estamos trazendo uma novidade aqui de lâmpada pra vocês, né? Olha isso aqui, gente. É uma lâmpada muito rara, viu? Essa lâmpada aqui se chama Broadway. Lâmpada Broadway. Ela era muito usada aí, né? Pra refletores, iluminação de estúdio, né? E é bem legal esse tipo de lâmpada porque é uma lâmpada muito difícil de achar. Não é tão difícil, né? Porque a gente sabe que ainda nos estúdios tem, né? Tem bastante refletores, né? Que acaba não sendo usado ainda como LED, né? Já que esse tipo de lâmpada tem um direcionamento bacana. Ela é muito forte, né? Ela tem essa versão que... Tô vendo aqui. Ela... Não sei quantos watts que é... Não é daqui. Ela não foi fabricada aqui. A gente não tem nenhuma referência brasileira aqui. Temos uma tabela aqui. Ela é de 35. Vamos ver. Aqui tá escrito 35. Bom, não sei. Bom, tem a tabela aqui. Isso aqui eu vou ver com mais calma depois. Mas é uma lâmpada bem forte, né? Você vê pelo filamento dela, né? Ela é uma lâmpada bem forte mesmo. Então são lâmpadas que são utilizadas aí em... São utilizadas aí... Essa aqui... Ah, tá aqui, ó. Achei. Ela é de... 575 watts. 230 volts. Então, realmente, ela é bem forte. Então ela é usada nisso. E também outros tipos de luminárias também. Para ter um direcionamento. Se eu não me engano, também tem projetores que se usa isso aqui. Ou se usava, né? E é bem legal, né? Esse tipo de lâmpada. Mas é isso aí. É uma novidade. Novidade não, né? Para quem não conhece, é uma novidade. Mas a gente já conhece, sabe, né? Que esse tipo de lâmpada aqui, ela é muito usada para isso, né? Tanto para luminárias. Já utilizei isso aqui em luminárias de estúdio. E alguns tipos de luminárias que tem essa adaptação aqui para lâmpada. Tá bom? É isso aí, gente. Um vídeo aí, breve para vocês. Mostrando aí algumas novidades para o canal Mundo das Lâmpadas. Sejam sempre bem-vindos aqui ao nosso canal, tá bom? É isso aí. Tchau.